Saudações soldados do oitavo círculo, tudo bem com vocês? Aqui o André Luiz trazendo para vocês um vídeo especial. Bom, todo mundo lembra da saudosa editora Abril, né? Ela trouxe Spawn para o Brasil, trouxe várias edições, mas a gente sabe que a Abril tinha a fama de fazer alterações nas suas revistas, como na tradução, mudança de capa, a gente vai deixar linkado aqui algumas matérias que a gente já fez no site falando sobre isso, em breve vou tentar trazer aqui para o YouTube também. Mas esse vídeo aqui é para mostrar o seguinte, bom, erros de gráficas podem acontecer, e nos tempos de hoje a gente sempre viu erros de encadernação, e nessa edição, número 129 da editora Abril, a gente tem um erro de encadernação, e aí, até aqui tudo bem, só que o que acontece? Nessa parte da história, essa página não corresponde à sequência, então conforme você vai lendo a história, por exemplo, aqui, se a gente der uma afastadinha aqui, a gente consegue ver que a sequência da página está em outro lugar. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês aqui, ou vou mostrar qual seria a sequência correta. Tá ok? Então, vamos lá! Bom, primeiro de tudo, você precisa tomar muito cuidado, por exemplo, um estilete, um estilete, um desses estiletes cirúrgicos, ou até mesmo utilizando a ponta de uma tesourinha, ou até mesmo uma régua, você vai precisar fazer isso aqui na sua edição. Tá vendo ali, ó? Você vai ter que levantar os dois grampos, e então retirar todos esses cadernos, deixando essa página aqui. O que você precisa fazer, é colocar os cadernos em ordem. Então, quando você chega, então, nessa página, ó, essa daqui, é essa daqui, ó, essa página é essa. Então, a gente vai, agora, saber onde você vai colocar ela na ordem correta, ok? Então, preste atenção aí, você vai procurar esta página, tá? Então, aí você coloca ela aqui, abre. Na sequência, você procura esta página aqui, tá? Aí você coloca, depois, esta página, ok? E aí, por último, esta página. Aí, ó, agora sim, a página dupla vai ficar certa na sua edição. Aí você coloca aqui. E aí, pra finalizar, com muito cuidado, né? Página a página, você vai fazer o caminho inverso do que você fez. Aqui. Então, você vai ter que procurar os furos da sua edição, e ir encaixando novamente aqui, pra ficar certo. E aí, pessoal, depois de alguns minutos aí, não levei mais do que uns 3 minutos trabalhando nisso, eu consegui reencadernar a edição. Então, agora vocês vão poder ver, ó. Olha lá. Aí vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, você pode ver que a página dupla está certa agora. Vem pra cá, vem pra cá. Olha só que coisa linda. Vem pra cá. Vem pra cá. Tchau. E conclui do jeito que tinha que ser concluído. É isso aí. É... Eu acho que vale a pena, ó. Não danifiquei a minha revista, se bem que essa revista aqui, como vocês podem ver, ela está bem mais judiada do que a outra revista original que eu tenho. Mas agora eu vou fazer com essa revista aqui, que não está correta, né? A coordenação. E agora eu vou deixar ela bonitinha. Então, eu vou mostrar aqui lado a lado pra vocês a diferença. Essa daqui é do jeito que vem errado. Dessa vem pra essa. E essa é o jeito correto. Né? Dessa página vem pra essa daqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham visto como que foi que eu fiz. e... e dá uma... vamos dizer assim, uma moral pra você aí, colecionador de spawn, fazer a mesma coisa com a sua edição 129. Beleza? Então, se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, deixa aí no comentário se você já tinha reparado que essa edição tinha esse erro, se na época você lembra que você não entendeu nada. E... é isso aí. Compartilha com seus amigos que tem essas... essa coleção de spawn. Mostra o canal do Spawn Brasil. Acesse nossas redes sociais. Nós vamos no Instagram, temos no Facebook. É... um grupo no Facebook e também no WhatsApp. Beleza, galera? Então, até mais, soldado do oitavo círculo! E aí e aí e aí e aí e aí